No vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing e as primeiras impressões características e falar sobre esse fone de ouvido bluetooth aqui, F9-5. Esse fone de ouvido é o traço 5 porque existem vários tipos desse F9 disponíveis para você comprar. Esse aqui é aquele que tem a função powerbank também. Além de ter a função fone bluetooth, ele tem a função powerbank. Ele vem nessa embalagem aqui que não é uma embalagem muito boa, mas pelo menos vem na embalagem. Porque geralmente quando você faz importação desses fones, eles mandam apenas num saquinho. Isso aqui é um ponto positivo, principalmente para você que mexe com revenda. Para você que vai só utilizar, não importa muito se vem na embalagem. Mas para quem quer revender, isso aqui já é um ponto positivo. Ela não tem uma qualidade muito boa, mas pelo menos veio na embalagem. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda bastante. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Aqui são algumas das variações. Você encontra em outras cores também. Isso aqui é o preto. Aqui atrás tem algumas informações. Vamos abrir a embalagem e ver o conteúdo dela. Além do fone de ouvido, é claro. Lá dentro nós temos o manual de instruções em inglês. Aqui tem algumas informações importantes. Importantes, como por exemplo, a versão do Bluetooth S5.1. Temos também, falando aqui, com relação ao tempo de chamada de 4 a 6 horas, que também é o tempo de música de 4 a 6 horas, se ele estiver completamente carregado. No caso, capacidade da bateria dos fones, 50 mAh e capacidade da bateria da case. Tem outras informações aqui, falando sobre como utilizar o sensor e como utilizar na função Power Bank. Além disso, temos também aqui dentro o cabo de carregar ele e as borrachinhas extras. Essas borrachinhas extras, elas têm tamanhos diferentes do que vem no fone de ouvido. Tem a pequena, que é a menor. Aqui tem no fone a média e essa aqui é a maior. Caso aquela lá não se adapte ao seu ouvido, você pode trocar por uma menor ou a maior. Vai depender da sua preferência. Cabo em USB bem simples. Esses cabos costumam não ter uma qualidade muito boa. Se por acaso você colocar lá e não começar a carregar, compra outro cabinho desse. A partir de R$15,00 aí você já encontra um cabinho de uma qualidade boa. Umas marcas importadas, até nacionais. Mas eles importam, mas colocam a marca nacional, como Supera, Kaidi, Agamaston. Pode comprar dessas marcas aí que você não vai se arrepender. Aqui os fones, eles vêm fora da case. Quando eles vêm dentro da case, geralmente tem um plástico de proteção aqui embaixo. Mas esses, como não tem, eles vêm desligados. E sem o plástico de proteção. Como ele é de sensor, dificilmente ele vai ligar sozinho lá durante o transporte e armazenamento. Quando é de botão, geralmente eles mandam aqui dentro e com plástico para não ter risco de descarregar se por acaso ele ligar sozinho. Vamos tirar eles daqui. Mostrar para vocês os fones em detalhe. Aqui a borrachinha. Aqui em cima nós temos um sensor, um touch aqui. Aqui é a LED, que se você apertar e segurar, ele vai ligar. Ele está com carga já. Vamos apertar e segurar. Já ligou. Ele está buscando o outro fone para parear. Vamos ligar o outro. Eles pareiam automaticamente. Não precisa fazer nada. Aqui, já parei um com o outro. E agora eles estão esperando o celular para você parear e fazer a conexão. Na parte inferior, temos os dois polos para dar contato aqui dentro da case e carregar. Esse é o lado esquerdo, o L e o R, o lado direito. Tem um material plástico, mas é um plástico mais resistente. Não é um plástico tão ruim. Como ele é um fone barato, você não poderia esperar um material melhor. Isso aqui atende ao preço que ele custa. A case é pesada, até porque ela tem a função Power Banking, então tem que ser pesada mesmo. A bateria tem que ser boa. Aqui dentro é um plástico seco. Também parece o mesmo material do fone, mas não aparenta ser muito frágil. Aqui é onde mostra a porcentagem tanto dos fones. E indica também que os fones estão carregando. E também quando você usar a função Power Banking, ele vai mostrar a porcentagem aqui. Aqui é onde você encaixa os dois fones Bluetooth. Vou encaixar aqui para vocês verem. Ele encaixa fácil. Tem um ímã, então é até um pouco difícil de tirar. O ímã é bem forte. Quando eles estão carregando, vai ficar mostrando aqui. Vai ficar mudando aqui dos dois lados. E a luz vermelha vai acender. Quando eles estiverem 100%, aqui vai parar de piscar, aqui também, e vai apagar. Essa porcentagem aqui vai diminuindo. Quando ela chegar, quando ela descarregar, você vai pôr para carregar por aqui. Utilize uma fonte de carregador que não seja turbo, 1A, ou então utilize um USB de computador, TV, alguma coisa assim. Essa é a entrada para carregar a case. Essa aqui é uma saída para carregar algum dispositivo. Por exemplo, se você quiser carregar seu celular, mas aí é mais no caso de uma emergência, porque aqui não vai dar muita porcentagem no seu aparelho, mas no caso de emergência você pode utilizar. É uma coisa a mais que vai ter no produto. Aqui é para não entrar sujeira. A tampa, ela tem um pouco de imã também, não é tão forte, mas fecha sozinha, que é uma parte de acrílico. De resto, é só o mesmo material dos fones. Com relação à qualidade de som, tem uma boa qualidade de som. Tem um som limpo, não é tão alto, mas eles abafam o som externo. Você não conseguiu ouvir o que está ao redor, no volume mais alto. E como é um fone barato, você não pode exigir tanto. Pelo preço que ele custa, ele tem uma qualidade de som muito boa. Além de ter essa vantagem aí de ser um powerbank. E vem na embalagem, é um fone que vale a pena você comprar. Esse aqui, ele saiu por menos de 30 reais. Dá para você revender e ter uma margem de lucro boa. Se você comprar para usar também, vale muito a pena. Não esqueça de deixar o like e inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar o like.